Atenção você bruxinha, atenção você bruxinha, se você gosta do universo de bruxos, cara, você precisa assistir a série Wanda e Vision E fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber muita coisa que você nem imagina sobre a série Wanda e Vision Eu sou o Giacomo Biagio, sejam todos muito bem-vindos Entrou no ar na manhã dessa sexta-feira o sétimo episódio da série Wanda e Vision Wanda e Vision Deve estar bêbado E é um episódio que ele já não mostra nem que a Mônica tá ganhando, se pode dizer Ele mostra que realmente a Mônica tá super poderosa e a gente vai ver uma nova heroína nos próximos filmes da Marvel E eu tô muito feliz, eu tô muito ansioso pra assistir isso E é engraçado, né? Porque você acaba de assistir a série do Wanda e Vision Aí você pensa assim, mano, e se eu for o Mephisto? Aí sua mãe passa assim do lado e você fala assim, velho, e se a minha mãe for o Mephisto? Aí você escuta um barulho que vem lá da rua que fala assim, tá passando na sua rua um carro louco Aí você fala assim, o cara do carro do ovo é o Mephisto Mano, todo mundo é o Mephisto Foi divulgado uma coisa que todo mundo já tava sabendo Realmente a Agnes, a vizinha da banda, ela é a Agatha Realmente ela pode ser uma bruxa muito má, uma bruxa muito maldosa Mas ela nunca vai ganhar da bruxa queca Porque, mano, aquilo ali é bizarro, né? E agora sem zoar, vamos falar sério Realmente, eu acho que a Marvel tá tentando transformar essa personagem Em uma das personagens mais filhas da puta da história da Marvel Porque, mano, assim, você quer matar o Visão? Ok, eu vou ficar triste, eu não vou gostar, mas vida que segue Quer matar a Wanda? Mano, eu sei que a Wanda vai voltar, tá ligado? Agora vocês querem matar o cachorro Ah não, Disney, agora vocês foram longe demais E o que eu achei mais legal também é que teve finalmente uma cena pós-crédito A Marvel tá testando tudo que ela pode Era que acabou esse episódio também Eu dei stop no bagulho e fui curtir minha vida Entrei no Face com a seguinte notícia O episódio número 7 da série WandaVision surpreende por ter cena pós-crédito Como assim tem cena pós-crédito? Eu nem imaginava isso, velho E uma coisa que eu achei muito engraçado, cara É que aquela hora que a Agnes tá puxando a Wanda Parece muito aquele meme da menina com gatinho, né? É sensacional Mas tem um outro detalhe aqui na série Que eu acho que foram poucas as pessoas que pegaram Mas quando começa a dar tilt Quando as coisas começam a ficar preto e branco Ela vai lá e corrige e fica colorido E em um desses momentos Uma cena é que ela tá colocando leite pra tomar sucrilhos E aparece assim na caixa do leite Desaparecido E tem a foto de uma criança Eu não consegui identificar se é o Billy ou se é o Tommy Mas na minha cabeça faz muito sentido se fosse os dois, cara O episódio em especial Ele começa fazendo referência A Mother Family A série dos anos 2000 E eu queria muito que eles fizessem uma referência A How I Met The Mother Quem sabe pelo menos assim A Disney ia conseguir terminar de verdade a série, né? Diferente daquele final vergonhoso Eu falo isso não é porque eu não gosto da série É porque eu gosto da série Eu queria que ela tivesse um final legal Eu gosto tanto da série Quer ver um bagulho? Mano Eu fiz a trombeta Ela tá de decoração aqui no cenário E a menina nunca percebeu Mas eu queria realmente que a série Tivesse um final de verdade E... Né? Mas voltando A Wanda e Vision E eu fiquei com um pouco de dó da Wanda Porque ela fala que ela tá reclusa Porque ela não sabe o que tá acontecendo com ela, bicho Bruxinhos Mano Aquela Agatha Christie Ela faz o Harry Potter sentir vergonha, tá ligado? Se você pegar pra explorar um pouquinho mais sobre a Agatha Por mais que ela seja uma bruxa muito perversa Mano Teve momentos que ela ajudou o Quarteto Fantástico Aí eu já pensei Mano Será que vai ter uma deixa Pro Quarteto Fantástico realmente aparecer na série do Wanda e Vision? Seria incrível Seria perfeito E eu quero ver isso Mas você acha que não tem nada a ver Se você acha que ela vai continuar Nesse plano de ser uma vilã Comenta aqui embaixo Que eu quero saber É isso pessoal Um abraço E até a próxima 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 E até a próxima